Principalmente à noite, sofre muito porque a partir de 7 horas da noite, os ligeirinhos só querem ir até a quarta etapa. E o ônibus vem direto, só quer vir até o colégio. Então assim, a gente está tendo muito assalto e a gente está desse jeito, está abandonado, porque o ônibus passava aqui e agora não passa mais. Essa é a situação que mais tem tirado o sono e o sossego dos moradores todos aqui, é a falta de transporte público, porque você está vendo, não precisa nem ser muito entendedor, que aqui falta muita coisa, falta o calçamento, falta o nome das ruas, que ainda é tudo projetado, iluminação, que a noite é precária, falta muita coisa. Mas a questão do transporte tem deixado os moradores daqui apavorados. Ana, que mora aqui também, estuda, tem que chegar em casa de noite, você tem que descer lá longe. É, eles deixam a gente muitas vezes ali na praça e por muitas vezes o motorista disse assim, vai lá procurar seus direitos, porque infelizmente eu não vou deixar. Se tiver uma pessoa para cá, por muitas vezes nem aqui eles querem entrar, querem só vir até o colégio, o primeiro colégio e pronto. E deixar a gente abandonado total. Semana passada mesmo, ele me deixou aqui na praça e eu tive que vir sozinha aqui. Estava um deserto nessas ruas, mais chovendo. E fiquei no abandono total, arriscando assalto, porque aqui até policiamento é pouco. Mulher, vou dizer outra coisa, com um mato desse aí, assalto ainda é lucro. Porque eu como mulher, acho que você como mulher, a gente se preocupa com a nossa segurança física de alguém fazer um mal pior. Verdade, com certeza. Porque pode correr risco de ter pessoas estupadoras, como já apareceu aqui também, né? Já teve... Sei lá, né? A gente tá sujeito a tudo. Aqui tá abandonado mesmo. Aqui tá abandonado mesmo. Por isso que a gente tá pedindo apoio de vocês. Vem cá. Vocês já procuraram a empresa... Aqui quem atende é uma empresa só. É, a empresa São Jorge. Vocês já procuraram? Já procuramos. O que eles disseram? Eles disseram que não tá passando ônibus aqui por causa dos buracos. Que a prefeitura não ajuda na questão de passar a máquina. Aí essa desculpa vai rolar a vida toda. Se a prefeitura não passar, vai passar a vida toda e o ônibus não vai passar. Porque eu acho que isso já é uma estratégia, né? Pra esse ônibus não rodar mais por aqui. Porque, minha filha, se for esperar calçar aqui essas ruas, aí não vai ter ônibus nunca, né? Vai ter que ver meus netos. Ah, Maria, vem pro lado de cá. Olha, dona socorro já mora aqui há quantos anos? Há 11 anos, mulher. 11 anos desse jeito. 11 anos desse jeito, tá vendo? Aí o ônibus entra, depois deixa de entrar, depois para de novo. Ah, então peraí. Quando a situação tá com um pouquinho menos de buraco? Passa a máquina. Quando passa a máquina? Quando começa os buracos, aí o ônibus vai-se embora e esquece. Todo mundo. Agora eu acho engraçado porque quando venderam esse loteamento aqui, venderam assim. Quando venderam a quarta etapa, já foi calçada. Por quê? Porque o povo de lá merece. É gente, aqui é bicho. Quem comprou aqui foi um bocado de bicho. Ainda tem mais essa, porque quando eu vim aqui, só tinha até a terceira etapa. Agora já tem a quarta. E a quarta, que ainda é mais pra dentro, já tá melhor. Pra dentro, tá calçada, tá tudo. O ônibus vai até lá. Aí aqui ela não passa. Então quer dizer que quando ele chega ali no colégio, o ônibus passa direto? Passa direto. Não quer vir pra cá? Não. Carro pequeno, até pra passar é ruim, né? Que nem você vira, né? É verdade. É essa situação aí. Então tem de fazer uma força, né? E o prefeito aí, não sei, vai mandar uma máquina pra vir ajeitar a rodagem. Fica melhor pra gente andar lá. Pois bem, meu povo. Tá aí o relato dos moradores aqui da terceira etapa do Cidade Verde, bairro das indústrias. E vocês estão vendo que, olha, aqui tem só o pessoal que é do começo da rua, viu? Dona Socorro, criança, idoso, mulher. Aliás, todo mundo merece e tem esse direito. Então, assim, o que eles estão pedindo, veja só, viu? Que os moradores são até conscientes. Eles nem pedem muita coisa, caçamento. Daria pra pedir, é o certo pedir, mas eles estão pedindo o mínimo. Passa uma máquina, né? Só a máquina. Manda a máquina aqui, prefeitura, pra poder aqui melhorar, assim, o barro, né? O asfalto por aqui, asfalto não, como é que chama, né? O terreiro não, a rodagem. Lá em Caissara a gente chama de rodagem. Passa a máquina aqui, prefeitura. Só pra diminuir, né? Os buracos e o ônibus voltar. Só isso que os moradores querem. Se for assim, já tá bom. Tá ótimo. Se for assim, já tá ótimo. Muito bom. Então tá fácil. Então tá feito o apelo pra prefeitura, o pessoal da CINFRA, ver se consegue mandar uma máquina aqui pra melhorar. E também pra empresa São Jorge, que aqui tem um monte de passageiros que querem andar de ônibus e não podem. Bastante, bastante, bastante. É isso aí. Com a palavra, a prefeitura e a empresa São Jorge.